A tua memória e a tua concentração já não são o que eram. Falta de foco nas coisas mais simples do dia-a-dia. Chegou a mega bebida que dá aquele boost ao teu cérebro. Água. Desde que comecei a beber água, sinto-me muito melhor. Água. É para beber. Disponível em qualquer café, restaurante ou supermercado.